E aí pessoal do canal Tecnodia, olha essa dica no Android como mudar a rotação automática de tela do seu celular definindo para cada função, vem comigo que eu vou te mostrar como fazer isso, já dá o like e se inscreve no canal Tecnodia vamos abrir aqui as configurações, você pode escolher como você quer a rotação da tela, se estiver ativada você puxa aqui de cima para baixo, vem aqui ao lado do som, está escrito aqui rotação você ativa aqui e você escolhe, se você quer mudar a rotação na tela inicial você vira a tela, aí você pode escolher aqui embaixo, tela de bloqueio, tela de chamada de voz e aqui embaixo tem mais uma opção, e aí depende se você estiver desativado ou não pode escolher essas opções aqui, até o último mostrar o botão, tirar na barra de navegação então aqui você faz a definição, escolhe do jeito que você quer para mudar a tela beleza? Espero que tenha gostado da dica se foi útil dá um like, se inscreve e compartilha com alguém essa dica, até a próxima e aí Obrigado.